Durante essa semana está sendo realizado em Monte Carmelo as comemorações alusivas à Semana da Pátria. Confira. Nós temos essa Semana da Pátria para a gente fazer uma reflexão de todas essas coisas boas que estão acontecendo em nossa cidade, no nosso país. É um momento que a gente tem que valorizar tudo isso de bom que está acontecendo. É uma oportunidade também de a gente receber aqui as diretores de escolas, para a gente destacar esse trabalho que foi feito na educação. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, nós não podemos ter o desfile cívico, mas nós teremos sim, todo dia, até o dia 7, o hosteamento da bandeira, a execução do Hino Nacional Brasileiro, valorizando, como eu disse, essas coisas boas que estão acontecendo em Monte Carmelo. Porque, graças a Deus, hoje Monte Carmelo realmente é uma cidade que cresce, uma cidade que se desenvolve, de um povo ordeiro e de um povo trabalhador. Os momentos nos relembram a importância da união de todos, a importância de valorizarmos a nossa pátria, valorizarmos o nosso estado, nosso município, valorizarmos as nossas conquistas alcançadas até aqui. E, principalmente, valorizar o próximo, valorizar o ser humano e esse contato que ficou mais restrito nesse período de pandemia. É um período de muita reflexão e que nos leva a valorizar as nossas conquistas e refletir o que nós podemos melhorar. E, principalmente, valorizarmos a nossa pátria, valorizarmos a nossa pátria, valorizarmos a nossa pátria, valorizarmos a nossa pátria.